Agora eu vou proteger a hipotepia. É delicioso e também útil. Vou procurar mais. O que você deixa de fazer na hipotepia? Uma boa ideia. É muito importante que a promoção de um lugar que você vai ver, seja no alto, no pós, no lugar. Isso porque quando acontece a noite, quando o mundo vai, quando a gente vai descer as hipotepias, direto dos lados. Você vai precisar de uma situação aqui, porque é muito mais quente do que a gente vai. E vai trabalhar com uma água que você pode pinhar no após de passar a subir para lá, e aí vai fazer uma estruturinha na parte de trás. Não precisa ter um pós-queiro justo. O modelo vai trabalhar na cobertura. Precisamos ficar ansioso no dia, precisamos fazer isso bem rápido, de forma que sim. Escolhemos essa área, porque podemos conseguir uma pílula de madeira bem espressa e utilizar o material que já está no chão, na sua mão. Eu lembro de quando eu era criança, fazendo cabanas, elas não eram super eficientes. Elas tínhamos uma tenda feita de galhos, acompanhadas em cima. Mas na adolescência, eu comecei a pesquisar e descobri o jeito correto de construir um abrigo para diferentes cenários. Então, eu tenho alguma experiência construindo tipos diferentes de abrigos, e é sempre melhor manter simples e manter rápido. Sem material para cordar, minha mão, e sem recursos naturais, como se fosse disponíveis para amagar. George tomou a decisão de vir utilizar uma parte do escuro de fundo da arma para amagar as artes do abrigo. Agora, eu estou me encontrando um grande círculo, esse pedaço de cor, assim, nos quinto da segunda de cor. É uma técnica usada, se eu fosse tirar o couro de um animal para obter o cordão na pele dele, eu cortaria o couro em um grande círculo e eu teria um cordão no ar. Quando eu era criança, eu me permitia fazer isso, usávamos um tentouro para amarrar as espécies com pedaços pequenos da pele de coelha. Tirávamos a pele e foi o pé. E aí, conseguimos um cordão no ar. Você vai segurar a pele? Vai. Percebe. A cabeça de uma nova parte de 45, é que teve uma nova igreja que se for gravar, tá? Não quer a menos que isso. Estamos naquela zona gelada onde pode limpar, chover, a gente sabe, o momento, para ver o que o carro, eu imagino que está continuando a economia durante a noite. Se ela começa a chover, ela só briga, tem que ser a prova dada. Eu estou me conhecendo um pouco dessas distâncias que a vida natural para fazer um belo chapéu assim, poder ficar seco quando começar a chover. Não, eu não vou usar, na verdade, porque eu estou pegando a cobertura e a prova dada. Esse é o cara muito cheiro, pouca folhagem. Como nós colocamos um abrigo de grado de toda a extensão, dos laterais até o chão, nós temos um isolamento muito bom por cima. Esse isolamento vai até os fundos do abrigo, então você sobrou uma pequena abertura na frente. E nós temos uma grande quantidade de folhagem para dormir em cima. Isso é o mais importante de um abrigo para passar no adicionamento do chão, porque é onde vai ficar mais frio. Então, um abrigo pronto e a temperatura despegando a parte que fizeram o grave com algum plano do fogo. Mas tem os seus riscos. O único jeito que está sendo um fogo aqui é o detrador do capucho nesse lugar. Infelizmente, ele não volta, também é informado. Está bem melhor que não sabemos direito se temos o material certo para acender o fogo de fricção. mas essa é uma situação que...